Lá na coluna do Leonardo Sakamoto, também no UOL. De doações a não sou homem do tempo, leite flerta com o bolsonarismo. Coluna aí do Leonardo Sakamoto. Felipe Neto disponibilizou advogados para defender o Luan, sim. Que foi uma grande declaração do Felipe, né? O Felipe é um cara muito antenado, né, gente? É um cara muito... é o melhor comunicador que a gente tem na esquerda. É o melhor comunicador que a gente tem na esquerda. É uma coisa muito boa a gente ter o Felipe Neto do nosso lado, né, gente? Vamos ler aqui a coluna do Leonardo. O leite flertando com o bolsonarismo. O governador Eduardo Leite mostrou que talvez não fosse a melhor pessoa para mitigar a catástrofe climática no Rio Grande do Sul dada a grande quantidade de regras ambientais enfraquecidas sob a sua gestão. Agora vai mostrando que não pode... que pode não ser a melhor pessoa para comandar uma resposta à tragédia devido a declarações que criam barulho desnecessário e atrapalham o trabalho de atendimento às vítimas. A última que viralizou nas redes sociais foi uma entrevista que ele concedeu à Rádio Band News FM nesta terça, dia 14, na qual ele afirmou que estar preocupado com um grande volume de doações ao Estado que isso reduza as vendas no comércio local. Eu pedi à nossa equipe aqui que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas que queiram fazer doações possam fazer essas doações também ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio sobre o impacto que isso terá no comércio local. O reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país. Ele ainda disse que não queria ser entendido como alguém que estava desprezando as doações, mas foi exatamente isso que foi compreendido nas redes sociais. A retomada do comércio local é importante, mas em um momento em que todas as vidas estiverem protegidas, alimentadas e aquecidas, o que ainda não aconteceu. É possível fazer um paralelo com a pandemia da Covid-19. A economia e os empregos importavam, mas a prioridade dos governantes sérios, o que excluiu o então presidente da República, foi o de salvar vidas. Dada a comoção com a sua declaração, Leite gravou um vídeo para pedir desculpas, disse que houve um mal-entendido e que as últimas semanas têm sido brutais e que ninguém está livre de erros. Outra confusão desnecessária envolvendo o governador foi a conta Pix para doações que ele promove desde o início da tragédia. Só muito tempo depois, e diante de questionamentos públicos, ele explicou publicamente que os recursos seriam geridos por uma entidade privada, a Associação de Bancos do Rio Grande do Sul. Isso provocou mais uma onda de especulações. Tudo isso poderia ter sido evitado se desde o começo ele tivesse detalhado o destino dos recursos e a governança do fundo, pois o problema não é do setor privado receber os recursos e um comitê com a participação das entidades sociais e o governo decidir o destino. O problema é a falta de cuidado com a transparência. Neste momento, o governador demonstra a sua insatisfação com a escolha do ministro Paulo Pimenta como o interlocutor do governo federal para a tragédia do Rio Grande do Sul. O grupo político de Eduardo Leite vê uma manobra com futuras intenções eleitorais, como informa Tales Faria no UOL. O foco do Palácio Piratini segue sendo Brasília, com pedidos, exigências e reclamações de falta de organização para atender as necessidades do Estado. Algumas justas, outras não. Enquanto isso, o próprio Estado se mostra despreparado até para comunicar corretamente com a população. Quando fez o alerta para as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, no final de abril, Eduardo Leite foi criticado por começar a sua intervenção como Eu não sou o homem do tempo e não apontar ações concretas a serem tomadas. Ele, no máximo, pediu para todos ficarem alertas e não se colocarem em situação de risco. Isso fez com que a declaração fosse comparada nas redes sociais com o Não Sou Coveiro, eternizada por Jair Bolsonaro durante a tragédia da Covid-19. Ninguém está livre de errar e de falar bobagem, ainda mais sobre pressão. Mas em situações como a Grande Tragédia, um governante precisa saber escolher bem as palavras, pois elas causam impactos nas ações de atendimento, no fluxo de doações, na vida das pessoas. Até para não seguir os passos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que jogava entre a sinceridade e a violenta do improviso, a selvagem, o selvagem egoísmo da indiferença e a hipocrisia agressiva da politicagem. E será lembrado por suas frases insensíveis e por ter perdido 711 mil brasileiros na pandemia, meus queridos e minhas queridas. Ótima coluna do Sakamoto, que me lembrou esse meme aqui que eu postei ontem à noite. E ele é bem simbólico, né, gente? Olha só. Eduardo Leite, quando recebe a antena do Elon Musk e quando o governo federal vai construir, reconstruir o Rio Grande do Sul. Aí ele faz essa cara de palhaço. Aí ele faz essa cara aqui de quem é bolsonarista. Isso é bolsonarismo, gente. Bolsonarismo na veia. É isso que o Leite acabou virando. É terrível isso aqui. É terrível. Vamos seguindo aqui, meus queridos. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia. Atrativamente vai ter que engolir pimenta? Sim! Tem que engolir. E Paulo Pimenta, se tudo der certo, será o futuro governador do Estado, tá? Uma coisa importante para a gente sempre dizer para as pessoas. Então é importante aí para a gente seguir. Vamos prosseguindo aqui nas notícias. Vou trazer todas as informações para vocês sobre o bolsonarismo do Eduardo Leite, sobre tudo que estamos acompanhando, meus caras, minhas caras. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Aliados de Eduardo Leite, questionam a escolha de pimenta como autoridade do Rio Grande do Sul. Ex-chefe da SECOM tomou posse como ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio ao Estado. Vamos lá. Na CNN Brasil. Aliados do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, questionaram a nomeação do ministro Paulo Pimenta para comandar a Secretaria Extraordinária da Presidência da República em apoio ao Estado. Há receio de que o ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação use o posto para tirar vantagens políticas, já pensando na disputa eleitoral de 2026. Presidente do PSDB, o ex-governador Marconi Perillo, disse à CNN que a criação de uma autoridade federal para tratar da catástrofe do Rio Grande do Sul, para tratar da catástrofe do Rio Grande do Sul, causou estranheza sem que o tema tivesse sido discutido antes com o governador. Nos causou muita estranheza o fato de se criar uma autoridade federal para tratar desse assunto sem que tivesse sido falado com o governador, pelo presidente ou pelo próprio ministro. Aliás, o ministro indicado só conversou com o governador ontem, terça-feira à noite, e a pergunta que se faz, se fosse na Bahia, de um aliado do presidente, ou no Ceará, no Piauí, eles fariam a mesma coisa? Questionou. Perillo ressaltou que toda ajuda é importante desde que não se reduz o papel do governador eleito. Tucano ainda questionou se essa medida foi tomada porque eleite é de um partido da oposição. Toda ajuda é importante, mas não se pode jamais subverter a ordem em qualquer hipótese, reduzir o tamanho e a importância de um governador legitimamente eleito, que é a autoridade do maior Estado que está de corpo e alma na busca de soluções e acolhimento de vítimas do Rio Grande do Sul. É muito estranho o fato deles não terem uma conversa. Fica a dúvida. Será que estão fazendo isso porque Eduardo Leite é de oposição e o nome cogitado para a presidência da República? Disse. Integrante da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, Daniel Sesiak, do PSDB, cita que Pimenta pode ter um papel importante de colaborador desde que não atue como interventor no Estado. Se o ministro Pimenta for para ser um colaborador, um auxiliar do governo do Estado, uma referência do governo federal, eu acho bem. É o governo do Estado que deve coordenar os trabalhos, elencar as prioridades, dar as diretrizes. O Pimenta não pode ser um interventor. Tem que ser um braço do governo federal, disse ele à CNN. Integrante da executiva Tucana e um dos mais influentes quadros da sigla, o deputado federal Aécio Neves, de Minas Gerais, disse ao analista da CNN, Pedro Wenceslau, que a escolha do chefe de Secretaria de Comunicação Social da presidência, Secom, Paulo Pimenta, para ocupar o cargo, começa com uma indelicadeza e termina com uma imprudência. Começa com uma indelicadeza porque o governador sequer foi consultado ou comunicado pessoalmente. Não é porque o Milk é incompetente, exatamente, Alba. Consultado, é comunicado pessoalmente. Termina com uma imprudência porque o escolhido foi alguém com um projeto político, disse o Aécio, que não tem moral nenhuma, um golpista. Esse é o Aécio Neves, o cara que começou esse terror que a gente viu nos anos Bolsonaro, tá? Quem começou lá atrás foi ele. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.